e esse aí é o aplicativo que eu uso para fazer minhas lives eu cliquei nele tô entrando nele e entra nele aí você vem aqui para tirar as imagens nesses três risquinhos do lado superior esquerdo aqui ó clica nele e aí você vai clicar nesses três risquinhos ali quer ver e aí vai aparecer ali ó aí no editor no terceiro aqui ó de cima para baixo você clica em editor aí que você vai fazer você vai clicar na imagem que você quer deletar ver clica em cima da imagem e põe só colocar o dedo aí vem nesses três pinguinho aqui ó e clica aí aqui embaixo você vai deletar a imagem e aí pronto você fez isso é você vem na outra imagem aqui ó aí nesses três pontinhos clica nele aí vem aqui embaixo em deletar e deleta a imagem deletando a imagem você vem aqui ó na parte superior do lado direito nessa setinha clica nela você vem nesse pontinho de mais verde aqui ó e clica nele vai aparecer aqui ó a dede imagem você clica em cima desse daí aí você vem aqui ó do lado direito nesse de ver se ter vista aqui e clica em cima do lado direito tá e você vai parar nos arquivos de foto você vê aí você vai e escolhe a imagem que que você quer para pôr lá no pano de fundo lá do seu pano de fundo lá para cobrir a tela da sua live né para não aparecer aí eu vou aqui ó cliquei na minha imagem aqui ó aí o que eu faço eu vou aumentar ela é só você pegar nela e aumentar tá vendo só você puxar no cantinho que ela aumenta você vai para deixar o tamanho que você deseja né para tampar aí ó se você aumentar aumentar e deixar o tamanho que você quer e também tá vendo para ficar tudo tampado aí e aí você faz quando você aumenta tudo você vem aqui no canto superior aqui ó o lado esquerdo tô aumentando ainda onde tem essa hora você vai clicar ali naquela aquela setinha que tem ali tá vendo o lado esquerdo no parte superior clicou ali você vai continuar fazendo e você vai em editor ali e você clica de novo na imagem e vai no canto superior que ela vai ficar lá em cima do lado esquerdo você vai clicar naquela setinha a imagem vai ficar ali ó aí você clica de novo nesses três pontinho lá aí você vem aqui em editor do lado esquerdo né e você vai de novo clica aqui ó do lado direito naquela setinha nessa pontinho demais vai lá em ADD imagem aí vem aqui do lado direito do lado direito né se diverso aqui você clica em cima que vai lá no seu arquivo você vai escolher outra imagem para tampar o outro lado da tela né se você não achar uma tela que tampa todinha ali mas eu fiz assim aí que você faz você acerta ali a imagem aí vem do lado aí tô acertando quando você acerta a imagem você vem no lado superior ali do lado direito não lado esquerdo da tela aqui ó em cima onde tem a hora aqui você tá tô acertando ali a imagem tá acertando aí que a gente faz vem ali do lado esquerdo em cima ali ó naquela setinha do lado da hora e clica ali e aí a imagem ficar na primeira vez a imagem não fica quer ver ó às vezes fica às vezes não então você vai fazer novamente vai ali no lado esquerdo naqueles três pontinho clica e vem no editor e clica de novo aqui em cima nessa setinha que a imagem fica tá vendo ela ficou ali aí agora que a gente vai fazer a gente vai sair aqui não a gente vai primeiro a gente vai entrar aqui ó tá vendo stream e rl que você é aqui onde você vai fazer lá se você vai fazer jogo sempre aqui em games do lado esquerdo do lado de esquerdo se você vai fazer live aqui do lado direito nessa nesse videozinho aqui né aí você clica ali como eu faço no nosso live eu vou entrar aqui quer ver ó do lado direito e aí entrei ali que vai aparecer essas letras em inglês aí que você vai fazer você vai subir elas ali ó aí você vem aqui embaixo na última aqui ó em criar te evento você vai clicar em cima desse aí e clica aí clica aí clica aí que vai e aí aí quando vai começar ó clicou quer ver vai aparecer aqui ó na parte inferior aqui do lado direito e o microfone ali onde começa a live lá tá vendo ali onde você vai usar a tela pra virar, né, aqui em primeiro em cima aí tem o microfone aí aqui embaixo é onde você clica pra você parar a sua live ou começar a live, a live já vai começar aí, aí o que que você faz? a live não tá pública, você vai sair daqui mas não vai sair vai deixar a live rodando é só você sair aqui que vai entrar, a gente vai entrar lá no youtube, mas você não para a sua live não, deixa ela aí ela vai tá rodando aí você anda, quer ver? você vai lá no youtube e entra no youtube, ó lá entrou no youtube o que que a gente vai fazer? vou entrar no meu canal eu entro no meu canal quer ver? entra no meu canal eu vou lá em vídeos no meu canal, vou lá em vídeos vai aparecer os vídeos, quer ver? e vai aparecer o vídeo da live que eu tô fazendo que eu tô dando de exemplo, né eu entro nele eu vou entrar lá nesse nesse, ó lá eu vou lá e editar editar, editar ele aí quando eu vou editar aí aparece aqui ó em cima, tá vendo? não listado o vídeo não tá público e nem tá privado então o que que eu tenho que fazer? eu vou clicar ali pra ele aparecer público eu não vou clicar nesse nesse vídeo aqui que eu tô fazendo porque senão ele vai público e é um vídeo que eu tô fazendo só de de... pra ensinar vocês como usar o aplicativo, né? então eu vou só dar um exemplo quer ver? vai aparecer pro público você clica em público que a sua live vai pro ar na hora aí as pessoas que te seguem vai ver que a sua live tá no ar quer ver? ó lá vai aparecer pra você escolher público ou não demorando assim porque eu deixei o vídeo ó lá, tá vendo? em cima você vai clicar em público que vai ficar público o seu vídeo, né? aí quando você clica ali aí você vai lá pra colocar o nome da sua live, né? normal, igual você coloca o nome dos seus vídeos lá do título do seu vídeo, né? então eu vou ali e coloco o nome no título da minha live daí eu salvo lá aí eu salvo isso vai ficar lá o nome da minha live quer ver? eu coloquei nome de amigo aí eu saio de novo do YouTube quando eu coloco o título do meu vídeo lá ficou amigos eu saio eu saio ali e volto de novo lá pro aplicativo que eu tô fazendo a live e a live tá lá tá lá e já tá público já tá ao vivo a live eu volto lá lá eu clico de novo no aplicativo e entro na live normalmente ela não saiu ela tá lá eu não parei a live pra parar a live a gente clica aqui em cima dessa primeira bolinha aqui embaixo na parte inferior aqui pra parar a live a gente clica ali então eu não parei a live eu saí voltei a live ficou lá ela tá ao vivo ela tá pública então ela não saiu do ar agora sim as pessoas vão começar a entrar ninguém vai entrar agora porque esse aqui é um vídeo só de teste, né? só tô dando um exemplo pra vocês como que mexe no aplicativo isso aqui é uma explicação assim básica eu não entendo muito bem mas pras pessoas que tá me perguntando como eu faço é assim que eu faço pra fazer minhas lives aí eu venho aqui ó pra interagir com o público normal no chat eu vou escrever ali alguma coisa sejam bem-vindos se inscreve qualquer coisa ali tá vendo que eu coloquei ali um tracinho no microfone que ali é pras pessoas não ouvir o que eu tô falando ou fazendo né mas na hora que as pessoas chegar você deixa vai aparecer o que eu interagi no chat ó lá tá vendo eu posso conversar normalmente com meus amigos ali no chat e posso conversar no microfone é só eu tirar aquela barrinha ali do microfone do lado direito aqui embaixo do vídeo aí eu converso normalmente com meus amigos e é assim que eu faço a minha live espero muito que vocês tenham gostado tem outras coisas aí mas eu não assim eu não mexo muito então essa aí é o básico que eu sei fazer eu espero que vocês tenham gostado se gostarem deixe aí o seu joinha seu like tá quem não for inscrito eu convido a tá se inscrevendo compartilha meus vídeos e também ative o sininho pra tá recebendo novos vídeos tá então é isso espero muito que vocês tenham gostado tá bom fiquem com Deus e tchau